Oi, preciosa! Bora malhar comigo. Confesso que eu estava me sentindo muito mal. Pra mim, não tem coisa melhor do que fazer alguma coisa que só você pode fazer por você mesma, sabe? Pra se sentir melhor. Eu estou fazendo exercício, mas tá daquele jeito, né? Só que agora eu tô pegando firme, então todos os dias eu faço alguma coisa. Nesse dia, por exemplo, eu fiz um pouquinho de musculação, digamos, sabe? Eu tentei fazer exercício assim no máximo que eu consegui, até minha perna bambiar, tanto que eu fiquei toda dolorida. E depois também eu dancei um pouquinho pra ajudar a queimar as calorias. E antes, eu tomei café. Comi ovo mexido e café preto, com bem pouquinho açúcar. E aí depois eu tentei me animar colocando uma musiquinha, né? Pra conseguir lavar louça. Tinha bastante louça pra lavar, porque era desde o dia anterior. Então, haja louça, preciosa. Mas, não tem coisa também mais agradável que deixar o nosso ambiente organizado, né? Porque quando a gente tá desorganizada por dentro, as coisas refletem do lado de fora. E aí a gente começa por onde dá pra começar e aos pouquinhos as coisas se agitam. Ô, preciosa linda, já deixa seu like aí. Eu vou ficar muito feliz se você deixar o like. Que se inscreve pra gente ficar best. Comenta muito, coloca um coraçãozinho aí nos comentários. Comenta o que você quiser, tá bom? Vamos se inscrever pra chegar logo esses 100 mil inscritos. Eu não vejo a hora de receber a minha perna pra aqui em casa. E 100 mil inscritos pra deixar de enfeite. Eu não vou ganhar dinheiro nenhum, mas é um reconhecimento. Que vai me deixar muito feliz. E sem você, eu não consigo isso. Então, se inscreve, deixa o like. Que é nóis, preciosa. Você é maravilhosa. Olá, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Eu fico vendo um podcast e o menino fala assim no podcast. Aí eu fico pegando a mania dos outros, viu? Influenciável, influenciável. Oi, preciosa. Tudo bem? Estou eu aqui. Só o pó da Rabiola. Olha o meu cabelo, como é que tá? Precisando já de uma nova finalização. Vou confessar que eu não vejo a hora de trocar o creme que eu tô usando pra finalizar meu cabelo. Porque eu não gostei muito. Vou confessar. Olha, está cheiroso. Está cheiroso. Então, tá bom. Até que eu não gostei tanto. Eu não gostei tanto assim. Mas eu vou finalizar meu cabelo. Vou tomar um banho. Estou precisando. Olha o que eu fiz na minha unha, preciosa. Eu vou... Eu cortei, né? Como vocês sabem. Só que eu estava tão ansiosa esses dias. Que eu acabei comendo essa daqui, ó. Está bem pequenininha. E essa daqui também, olha. Baby, ó gente. A minha unha estava tão grande. Gente, olha só o tamanho que está agora. Percebeu também que eu deixei mais quadradinha? Porque eu acho que pequena, curta, fica mais bonitinha, mais quadradinha. Eu tentei passar, deixar dos ladinhos, sabe? No cantinho, para deixar mais estreitinha. E aí, a parte de cima, eu tentei deixar mais quadradinha. Então, o que eu vou fazer agora é tomar um banho e me cuidar. Vai ser tipo uma espada aí, preciosa, precisando. Então, vamos lá. Tomar um banho. Então, se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta muito. Que eu vou amar saber que você está aqui junto comigo, tá bom? Eu estou numa bad total. Eu estou assim, cara, que chatice, né? Eu estou me suportando. Eu quero sentar e chorar. Mas não dá. Não posso. Não tenho tempo. É tanta coisa para fazer, meu bem. Então, eu vou fazer chorando. Então, eu vou ficar aqui no chuveiro, tomando meu banho. Naquela sofrência de filme. Mas, vai passar, pessoal. É porque tudo vai virar taça. Vamos cuidar. Vou fazer até minha unha do pé. Que está assim, coisa de louco. Eu acho que eu vou até pegar um açúcar e fazer uma esfoliação na minha pele. Estou precisando. Está tudo uma limpeza de pele. Minutos. Bora. Ficar cheirosa, bonita e gostosa. Porque não tem coisa melhor do que o autocuidado. Estou aqui limpíssima, cheirosíssima. Olha só o que eu vou usar, pessoal. Eu estava até pensando em fazer chapinha, você acredita? Só que aí, como eu... Eu acho que não. Mas eu estou aqui me segurando para não fazer chapinha. Eu vou passar a queratina e vou passar o creme por cima. E vou fazer cordinhas no meu cabelo. Para poder deixar ele bem... Bem... Como que é o nome? Olha a textura, preciosa. Fazem... Quantos dias que eu já usei, preciosa? Você que viu o vídeo. Eu acho que já devem fazer uns 15 dias já, né? Eu vou passar no cabelo inteiro. Meu cabelo está úmido, mas não está muito. As pontas ainda estão, mas não está muito. Meu telefone não para de tocar, socorro. E eu atendi sem querer. A cobrança. Eu vou passar em tudo, porque eu acho que já posso passar, sabe? Porque é queratina, muito boa. Não dá para nem ficar abusando, né, pessoal? De queratina. Porque em vez de melhorar, piora. E eu que não tiro mais esse brinco, hein? Me diz, apaixonado. Vai lá na melajudinha, preciosa. Por favorzinho, link na descrição. Aí eu vou fazer cordinha no meu cabelo agora. E depois eu coloco a roupa. Porque aí não fica sujando a roupa de creme, sabe? Vou ver se eu coloco um vestido mesmo. Aí eu coloco por baixo, não precisa passar em cima do meu cocorupo. Eu vou tentar fazer umas cordinhas mais largas, para o cabelo não ficar tão fechadinho assim, o cacho. Ficar mais onduladinho. Eu vou mostrar mais ou menos como que eu faço, tá, preciosa? Para você ver. Eu não divido certinho. Eu só vou assim no ouro mesmo, ó. Divido o cabelo. Aí você pode fazer do tamanho que você quiser. As cordinhas menores ou maiores, que aí os cachinhos vão ficar mais, assim, vão ficar diferentes, né? Dependendo da grossura que você colocar. De cabelo, sabe? Tipo, o tamanho da sua mecha. Eu vou tentar fazer mechas mais grossas. Aí eu peguei o cabelo todo aqui. Eu vou dividir ele aqui no meio. E aqui eu vou fazer duas. Eu sempre começo com duas. Aí eu divido. Aqui vai ser uma cordinha. E aqui vai ser outra cordinha. E aí eu vou pentear aqui. E vou passar bastante creme para ele ir secando. Vou passar um pouquinho assim na mecha, ó. Olha o galozinho aí, minha gente. Olha o barujinho aí. E aí Olha o barujinho aí, minha gente. Olha o barujinho aí, minha gente. E olha aqui, ó. O que o papai lindão trouxe para mim, preciosa. É crepioca, né? Que é a massa de tapioca com ovo. Tem até o vídeo no canal aqui que eu ensino. Com queijinho, olha. Que ele comprou ontem. E aí sobrou um pouquinho. Ele colocou aqui para mim, ó. Fica bem gostosinho assim. Eu gosto mais. Para completar, falta só um molhinho de tomate, assim. Para dar aquele gostinho de pizza mesmo. E aí ele colocou aqui para mim. Eu vou comer. E vou ver se tem um suquinho de uva ainda que sobrou. Meu vinho. Olha o meu cabelinho finalizado, preciosa. Você não dá a coisa mais cuti-cuti desse mundo todo. Mas assim, ó. Eu finalizei meu cabelo e vou pintar minha unha do pé e da mão. Eu gosto de fazer minha unha do pé quando eu saio do chuveiro. Porque fica tudo molinho, sabe? É bem melhor para tirar cutícula. Porque eu não tiro cutícula da mão. Mas do pé eu tiro. Eu já estou começando a ficar com fome. Mas eu estou bem sem apetite. Estou aproveitando a fase para ver se eu consigo dar uma emagrecida mesmo. Só que eu preciso beber mais água. Ontem, por exemplo, eu não bebi quase nada de água. Aí hoje eu tentei beber um pouquinho a mais. Coloquei até minha garrafinha. Estava segurando no celular. Eu necessito de um tripé. Porque o meu quebrou todos os meus tripés quebraram. Quebrou na mudança. E quebrou que já estava quebrado, né? E quebrou porque já é velhinho. Todas as minhas coisas são desde quando eu comecei, em 2015. Então, normal. Você vai usando, vai desgastando e quebrando. Mas, eu vou comprar para apoiar. Estou numa gambiarra aí. E aí eu vou comer isso daqui. O papai acho que coloca só um ovo para fazer, preciosa. A crepioca. Só um ovo. É que eu gosto de colocar mais ovo e menos tapioca pronta. Mas fica muito gostosinho, assim, com queijo e tal. Fica parecendo até uma pizza. Vou fazer a minha unha do pé e da mão. Agora eu estou caçando o meu negócio de tirar a sobrancelha. Que eu comprei recentemente. Lembra quando eu comprei o esmalte de unha? Esse esmalte que ainda está aqui na minha mão, preciosa. Olha só. Chega a minha unha cresceu já da raiz ou até em cima. E o esmalte ainda está aqui, ó. É para você ter noção de como o esmalte da marca Anitta é bom. Não é da cantora Anitta, tá bom? Não é. Esse esmalte é bem velho. Eu lembro que antes da Anitta ficar famosa. Antes dela aparecer. Eu já tinha comprado esmalte dessa marca. Principalmente os com glitter. Dura bastante na unha. Mas olha. A unha chega cresceu. E aí eu vou fazer uma francesinha dessa vez na minha unha. Ou não, né? Vou ver ali direitinho. Mas a princípio eu quero fazer uma francesinha. Que eu acho bem delicadinho. E dá a impressão que a sua unha está um pouco maior, né? Confesso que eu estou com saudade da minha unha grande. Mas eu achei que está tão bonito assim, gente. Meu cabelo assim. Tem gente que fala que é bonito. Aí eu puxei aqui um baby hair, olha. Está vendo? Eu passei um gel para poder secar. Não sei para quê. Porque eu vou dormir. Daqui a pouco está tudo, né? Mas aí eu só vou soltar esse cabelinho aqui amanhã. E olha. Taquei creme. Taquei creme, ó. Ficou assim, preciosa. Eu vou comer. Vou beber um suco. E depois eu vou fazer minha unha. O lanchinho é muito importante. E eu já estou tentando me sentir melhor, sabe? Estava na fossa, preciosa. Mas o que é isso, mamãe? Não vai ficar na fossa, não. Não. Oi, meu filho. O sol ficou azul e também branco. Que lindo, meu amor. Vai ser meu docinho. Olha meu docinho, preciosa, descabelhada da mamãe. Que legal. Que engolinha seu. Você quer fazer assim, o cabelo igual mesmo? Uhum. Então tá bom, mamãe vai dar um banho. Vou dar um banho neles. E arrumar o cabelo também. Das meninas que tá precisando arrumar. Não quero nem pensar na... Como tá embaraçado o cabelo da melodia. Que adora ficar com o cabelo solto. Vou tentar fazer assim. Trancinhas, né? Eu vou fazer trancinha e vou prender a pontinha. Hum. Preciosa. Ninguém merece ficar na fossa. Então a gente tem que se sentir bem, né? Uma das coisas que me faz me sentir bem é fazer as coisas. E principalmente quando faço aquela coisa que é só eu posso fazer por mim mesma. Então é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou me cuidar, entendeu? Como uma mãe cuidaria de mim. Eu tô sendo minha melhor amiga. Bora, vai dar tudo certo, amiga. Vai passar. Tessa eu vou me cuidar, tessa eu vou ligar. Eu vou me cuidar, cessa tinha pessoas from pintor de manhã. Eu vou me cuidar. E aí? Daí? Juventus falam. Eu vou cuidar. Ai eu sou. Hã! Aqui éura. Tessa eu arrumar de boca. SONHA-Tanas. Eu vou cuidar, mas. Quem tomou banho? Eu não quero saber. Tomei banho, dei banho em todo mundo, né? E aí eu vou só tirar a graça, a graça. Olha o barulho que o papai tá fazendo na faxina no quarto. E eu vou tirar só a Clarice do banheiro, só vou preencher o cabelinho dela. Olha lá. Ai, ai. Dá pra lá. Tá pra lá. Tá pra lá. Tá pra lá. Desaforada Anoiteceu, preciosa Coloquei o fone aqui Tirei minha sobrancelha Coloquei o fone Nossa, minha sobrancelha Ela é tão diferente uma da outra Ou será que é só impressão? Essa daqui, ela vem certinha aqui no comecinho Tá vendo? Eu gosto mais dessa E essa daqui Ela não tem o comecinho direito Tá vendo aqui, ó? Mais falhadinho Mas ok, aceitamos assim mesmo, né? É o que temos Eu tô toda dolorida de exercício A minha coxa tá doendo E aí eu coloquei o fone Porque eu vou assistir um vlog De um canal que eu gosto Eu vou pintar minha unha Já tirei o esmalte Até que não deu tanto trabalho assim pra tirar Olha só como tá minha unha Até que não deu tanto trabalho assim pra tirar Porque eu achei que fosse, tipo assim Grudar muito o O glitter, né? Que eu usei Eu separei esse glitter Mas eu não quero esse Eu quero o mesmo que eu tava usando Porque esse é meio amarelinho Tá vendo? E eu quero pôr um brilho na unha Pra dar um destaque, né? Mas ela tá quadradinha, ó A unha Tirando a que tá muito curta, né? Que não deu muito Mas eu vou fazer mesmo assim Vou fazer uma francesinha, ó Esmalte branco Eu gosto muito dos esmaltes da Impala Preciosa Eu tenho a sensação que dura mais na minha unha, sabe? Tipo assim Como posso explicar? Eu lavo louça Limpo a casa Tudo E o esmalte dura mais tempo Sem descascar Já as outras marcas Dependendo Sai muito rápido da minha unha Sério Eu gosto muito da Impala Eu fui observando Usando e observando Vou usar esse daqui É tudo velho Esses esmaltes Preciosa Esmalte dura muito aqui em casa Esse daqui é Tipo uma renda, né? Suave cobertura É cigana O nome, ó Da Impala Eu gosto porque ele tem Ele tem bastante cor, sabe? Ele não é tão transparente assim Aí não precisa ficar passando uma escamada Ele tem uma cobertura boa E esse daqui é um branquinho Também da Impala Que eu não sei o nome O grande dia É o nome Que é um branquinho Aí eu sempre passo primeiro A minha base fortalecedora Essa base aqui Ela tem formol Então não recomendo Pra quem é alérgico E também não significa Que a sua unha Não vai quebrar nunca Eu sempre falo isso Mas que me ajudou Eu sinto que sim Que me ajuda É base concreta Endurecedora Com formol E ela foi bem baratinha Preciosa Na perfumaria Vende na internet também Na Americanas Na Shopee É cinco e pouco Acho que eu paguei Cinco e cinquenta Nessa daqui E aí eu vou passar Um brilhinho também Mas eu tô em dúvida Se eu passo em uma unha Só o brilhinho Ou se eu passo em todas Mas primeiro eu vou fazer A francesinha Então eu passo esse daqui Deixo secar a minha unha E depois eu passo O esmalte normal Eu adoro fazer a unha Nossa eu me sinto tão bem Eu acabei de fazer A unha do pé Já mostro pra vocês Como é que ficou a situação Porque tava Caótico o negócio Até que não saiu Muito brilhinho não Ainda tem brilhinho Aqui na minha unha Esse esmalte aqui Preciosa Que ele é de endurecer a unha Ele não pode passar na pele Na cutícula Sabe Não é recomendado Porque resseca Então não faça isso É só mesmo na unha Tipo Afastado um pouquinho Sabe Da pele Eu vou confessar Que eu não sigo tanto Mas eu percebo Que a minha pele Fica ressecada Porque Esse esmalte aqui Como ele tem formol O formol faz o que? Tira a água Sabe Da unha Tira o líquido Da unha É Tira a água Sabe E aí a unha Fica mais dura Mas se você quiser É sempre bom Você usar um Um fortalecedor Qualquer Da sua marca favorita De Sua marca favorita De esmalte Assim Tem tantos fortalecedores Que não precisa Exatamente De formol Pra você ter Uma coisinha a mais Ali pra ajudar Na beleza Das suas unhas E eu não vejo A hora que a minha unha Cresça Tanto que eu tava Até pensando Em colocar unha postiça Esses dias Fiquei pensando Ai eu tô afim De unha grande E preta Eu pensei Assim comigo mesma Acho que eu vou pintar Colocar a unha postiça Preta Só que eu sei Que eu coloco Unha postiça Dura muito Que eu coloco Um tech bond Dura muito Porém Depois minha filha A unha fica Muito fraca Muito fraca Então Eu prefiro A minha unha mesmo Preciosa Grande Do que ficar Refém da unha postiça Sabe Sabe aquele pessoal Principalmente Nos Estados Unidos Não sei se vocês já repararam Que faz aquela unha De gel Unha de acrílico Unha de alguma coisa Unha de qualquer coisa E dura tanto Que a unha cresce Horrores E o jovem Para aqui na ponta É o meu sonho Encontrar uma Uma É Manicure Que faça esse Trabalho tão bem feito Que a unha não sai Sabe Só cresce Que aí eu ia fazer Agora na minha unha Porque aí até crescer Nossa Ia ser maravilhoso Mas eu ia fazer Uma vez só Na vida Aí cresceu a unha Já pronto Não preciso mais fazer Só para dar tempo De crescer Porque eu queria Minha unha curta Agora eu quero ela grande Eu não sei o que eu quero Da minha vida Porque eu sou uma pessoa Indecisa Pior coisa da vida É ser indecisa Preciosa Meu Deus do céu Como é ruim Tudo demora mais Para acontecer Tem uma ideia aí Preciosa Tem uma coisa boa Para fazer Que você acredita Vai e faz Não pensa muito não Meu bem Porque se não Nossa senhora As coisas não acontecem Eu sou assim Eu vou no mercado Comprar um pacote de bolacha Chego na fila Lá da bolacha Fico olhando Bolacha por bolacha E não sei qual que eu pego É o ó Você vai Uma coisa que duraria Cinco minutos O negócio Dura uma hora Até você escolher a bolacha Que você quer Eu fui comprar shampoo Aí eu falando Mais que a mulher do leite Eu fui comprar shampoo Preciosa Nas americanas E aí Eu cheguei lá Fiquei lá Fiquei lá Na fila Sabe No corredor de shampoo E voltava Ficava vendo Os mesmos Shampoo Já sabia de todos Já tinha lido A embalagem de todos Lá tava eu Aí o menino Chegou assim E me falou assim Pra mim Oi moça Eu posso te ajudar Tô vendo que você tá aí Há um tempão Parada Eu falei Não, não precisa não Eu só quero um shampoo Aí ele falou assim Nossa Acho que ele fez Toda essa enrolação Pra escolher um shampoo Meu Deus do céu Acabei pegando o mesmo Que eu já tinha aqui em casa Tipo Oh meu Deus do céu Aí ele falou assim Mas você quer algum específico E tal Eu não Tanto faz Eu gosto do shampoo Da Salon Line Que faz o cabelo crescer Mas vocês não tem Ele falou Não, não tem Essa marca não tem Aí enfim Peguei um Dove Mas nós Fiquei pensando Cara Até ele percebeu Que eu sou Chegando lá Ficou viajando Na maionese Pensando E aí Qual que eu pego Aí eu tenho que ficar Sempre avaliando Aí ninguém merece Preciosa Olha Acho que esse daqui Já secou Ou não Olha Aqui é só a base Tá vendo É só a base E aí agora Eu vou pensar Esse daqui Best Eu gosto De uma corzinha Assim mais natural Eu quero fazer Francesinha Porque eu acho Que dá a impressão Que a unha Tá maior E porque eu acho Que dá uma delicadeza Tão fofa Na mão A uma francesinha Eu adoro Francesinha Sempre gostei Sou adepta Da francesinha E fica uma corzinha Linda Essa daqui Que eu vou mostrar Pra vocês Passar em todas As unhas Primeiro O papai dobrou roupa Porque se elas guardou Você acredita Nem eu E pois é Ó Deixa eu ver Essa daqui Eu não passei Olha Que ganha uma corzinha Eu não tiro cutícula Preciosa Porque a minha unha Não é a coisa Mais perfeita do mundo É uma unha natural Real Né E eu não sou manicure Então você me respeita Respeita meu esforço Essa jantinha Não tá fitness Mas Em minha Em minha defesa Vou dizer Que foi o Nick Que me trouxe Fiz minhas unhas Tá bom Amei Não passei brilho Fiz ali um desenho Mas ficou tão horrorível Que eu fiz com a caneta E manchou de azul E assim ficaram As minhas patinhas Tá bom Tava o ó Né preciosa Antes eu nem lembro A última vez que eu fiz A unha do pé Eu amo Eu amo ficar com a unha do pé Feita E aí agora A da mão Mais certinho E aquela comidinha Ela não come tudo Preciosa Eu comi só metade Praticamente Não aguentei Comer o restante Tá Mas assim Bé Gostei Amei Achei que a mão Ficou bem delicadinha E eu sou outra Com a unha do pé E da mão feita Já tô mais feliz Pode ter certeza Disso Muito obrigado Por assistir o vídeo Você é incrível Amo muito você Se você ficou até o final Deixa eu saber Comenta aqui Até o fim Sou preciosa Até o fim Qualquer coisa Que eu saiba Que você chegou até aqui Aproveita e já vê Outros vídeos Olha só as opções Que temos Tá bom Fique à vontade A casa é sua Um beijo Sua linda Tchau